Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria e estou aqui trazendo mais um vídeo legal. E hoje, o vídeo de hoje vai ser arrumação na cozinha, tá? Vou estar arrumando, organizando, vou estar lavando umas roupas, tá? Então já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo desse. Vou estar trazendo muito vídeo legal aqui pro canal, se inscreve aí pra me ajudar aqui no canal, deixando seu apoio, seu like, eu agradeço muito. Então eu sou a Valéria, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Então meus amores, vou começar aqui na roupa, tá? Minha filha vai estar aqui filmando, me ajudando e daqui a gente já vai lá pra dentro pra estar lavando a louça, tá? Tem muita louça pra lavar, graças a Deus, a casa ali tá organizada, só a cozinha aqui tá muito bagunçada, porque ontem eu não lavei louça, né? A gente fez a janta, deixou lá tudo pra lavar. Então, vamos para a roupa, tá? Aqui eu vou estar colocando as minhas roupas, tá? Vou estar lavando as minhas. Como aqui tá chovendo, aí não tava, né? Dando pra lavar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e limpar só um pouquinho o fogão que tá meio sujo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí